A cobrinha da sinuca aí, fazendo a apresentação aqui em São Carlos, São Paulo. Estourar e matar as 15 bolas, vamos ver se conseguem matar as bolas. Quem é? Se juntar a quem, cobrinha? Cabral da HREZ, Saddam Hussein. O miserável é um gênio! O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder! Que bola do cobra d'água, foi mexendo ali na bola 6. Foguete, passando a velocidade da bola, que passou fumaçando na caçada. Ave Maria! Ave Maria! Mata mais que o Covid esse homem, hein? Saiu de dentro da bola! Devolveu pra caçada! Arrochamos a bola, nossa senhora do céu! Que bola foi essa, meu irmão? Arrochamos a bola, nossa senhora do céu! Que bola foi essa, meu irmão? Já fui botando a 14 na boca ali, mexendo. Na bola 9. Que tacada perfeita do cobra d'água, hein? Vai matar as 15 bolas aí o cobrinha. Só no toque. Vamos ver aí. Se matar e preparar bem, vai matar as 15 bolas. Botou de palma ali, ó. Bola 7. Ficou meio de lado ali, ficou meio ruim a posição. Arrochá! 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 Bela bola do cobrinha! Estourou e trancou aí! Matou as 15 bolas, cobra d'água! É o veneno esse cobrinha! É o veneno esse cobrinha!